1, 2, 3 Dale, dale, aí, aí Ô, primeira batalha da noite Aí rapaziada que tá de lado De canto, né, pô, pra não perder O encanto, chega na frente Que fica mais elegante Faz favor, vem com nós aqui, ó Chega junto, mano, não tem restrições Aqui, ó, batalha backstage pra todo mundo Mas se vocês quiserem vir aqui em cima com nós, tá tudo certo Tá ligado? E A gente vai começar agora a batalha de conhecimento O pessoal que tá prestando atenção Aqui do lado, ó, aqui, ó, eu quero um tema Eu, eu, biodiversidade Aí, 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 ó Menor é foda Biodiversidade vai ser o tema Florianópolis é brava, né Para a diversidade biológica Tá ligado? Aí, medalhinho Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Batalha da armação Armados de argumentos O que que vocês querem? Conhecimento A dona da armação Armados de argumentos O que que vocês querem? Conhecimento Aí que nós gostamos É biodiversidade, olha só que beleza Então passamos revolução Respeitando a natureza Porque é assim que a gente vai crescer Poder a alma junto com a natureza Transcender Porque é assim Eu desapego do carnal Vejo a biodiversidade Esplanda no medicinal E é assim Trazendo a cura Pro ser humano E fortificando a energia Que eu emano Porque é assim Que eu vou falar até o fim Passamos revolução E esse não é o fim E é assim Passamos revolução até o fim Como entender todas as biodiversidades Cê tá ligado Os não entendem Várias outras realidades E é foda Deixar a liberdade Do outro humano E fazer sua parte Tá ligado Ninguém é igual Cê tá ligado O ser humano Também não é igual É um animal Mas não respeita Só porque tem pensamento Cê tá ligado Mas pra matar Não tem argumento Gosto é bom Cê tá ligado Mano Chego pra pesar Cê tá ligado Pro fazer Foi se entregar É foda Eu sou Mais um revém Do capitalismo Mas no rap Eu tento Não seguir omisso Porque é compromisso Explando nas minhas ideias É isso aí Rapaziada Fazendo barulho Sem pedir Que legal Ai 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 Aí Quem achou que foi o Spock Levanta a mão e faz barulho Quem achou que foi O Cais Levanta a mão e faz barulho Spock Cais O Jota não tá aí hoje E o Cais Levanta a mão Porque cê tá ligado Tem que pegar Porque a gente Não teve mal Aqui Ninguém contou mal A gente tem Uma função aditiva Condenada